O programa do Caíque está hoje na capital paulista, estamos na Câmara Municipal de São Paulo, porque se você não sabe, existe um termo de cooperação entre a Câmara Municipal de Maceió e a Câmara Municipal aqui de São Paulo. Vários projetos em parceria já foram feitos, projetos daqui que foram adaptados pelo Legislativo de Maceió, como o Parlamento da Praça, o Parlamento Metropolitano, vários outros projetos que foram adaptados. E agora, especificamente, é o contrário. O presidente da Câmara Municipal de Maceió, o vereador Galba Novaes, é autor de um projeto de lei da Ficha Limpa. Esse projeto foi aprovado na Câmara no ano passado e ele impede que qualquer pessoa que seja condenada a algum processo assuma qualquer cargo público em Maceió, tanto na Câmara quanto no Executivo. E agora esse projeto foi adaptado aqui para a Câmara de São Paulo. O projeto do vereador Galba Novaes veio aqui para a Câmara de São Paulo. O presidente da Câmara daqui, o vereador José Polis Neto, ele adaptou esse projeto e foi assinado hoje aqui o projeto da lei da Ficha Limpa para a Câmara Municipal de São Paulo e todo o município de São Paulo. Então, aqui em São Paulo agora já está valendo, assim como em Maceió, que foi a precursora. E nós vamos acompanhar isso. Você vai ver agora a assinatura deste momento tão importante, já que é uma lei que veio da nossa cidade para a maior cidade do Brasil. Vamos entrevistar o presidente da casa, o vereador Polis Neto, agora aqui no programa do CAIC. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou aqui com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, José Polis Neto, nos recebendo em seu gabinete. É um gabinete bonito, vereador? Não, ele não é bonito, é um pedacinho de São Paulo. Aqui estão os nossos dirigentes municipais, alguns que foram dirigentes nacionais, mas passaram pelo Parlamento Municipal. E a gente faz questão de mostrar para os amigos, aqueles que vêm aqui, a gente gosta de mostrar aqueles, como o Austin Luiz, que tiveram presença na capital e presença no país. Pois é, mas agora nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é a lei da ficha limpa, que você acaba de assinar, valendo agora aqui para todo o município de São Paulo. Quem for condenado em qualquer processo não pode assumir cargo público, a exemplo do que já foi aprovado lá em Maceió, em maio do ano passado, um projeto de autoria do nosso presidente, lá do vereador Galba Novaes. É isso mesmo, aqui em São Paulo isso vale para próximo de 22 mil funcionários, todos aqueles que ocupam cargos em comissão. Sejam aqueles que estão aqui na Câmara, no Tribunal de Contas, sejam aqueles que estão no Executivo, nas autarquias, nas fundações, portanto, a administração pública direta e indireta, e no Legislativo. Seja o Legislativo, Parlamento, Câmara Municipal, seja o Tribunal de Contas. Mas vale também aqui em São Paulo para aquelas organizações sociais que são contratadas e recebem recursos públicos do município. Portanto, aquele dirigente de organização não governamental, de organização social, desse terceiro setor importante que o país tem, também tem a mesma exigência, porque opera com recursos públicos. Mais do que isso, ele também invade um ambiente dos nossos conselheiros do Tribunal de Contas, que passam a ter a mesma exigência. Era o que mais moderno e mais avançado poderíamos recepcionar na legislação municipal, seguindo um debate que fizemos com o presidente Galba, aqui nesta sala, no ano passado. Quando os presidentes de Câmara da região metropolitana de São Paulo, junto com o Galba, aqui decidimos um pacto, o pacto da boa gestão. E a boa gestão começa pelo pressuposto, aquilo que vem antes. São homens públicos dispostos de mostrar a sua vida antes de servir à sociedade. Bom, então agora o cidadão, para cargo comissionado ou qualquer outro cargo, ele tem que ter a ficha limpa. E o vereador? O vereador, para se candidatar também, acompanha essa exigência? Vereador, para concorrer já tem uma decisão anterior. No dia 17 de fevereiro, a nossa Suprema Corte definiu que qualquer homem ou mulher que queira se candidatar, não é ser vereador, é se candidatar, já tem que ter a ficha limpa. Então, para concorrer tem que ter a ficha limpa, não é para ser vereador, para ser deputado, para ser prefeito, governador, presidente, senador, deputado federal, estadual. Para ser candidato a cargo público, tem que apresentar previamente a ficha limpa. Isso é um avanço. É um avanço naquilo que se escreveu no texto constitucional, na Constituinte Cidadã, Constituição Cidadã promulgada em 88, que trouxe a questão da moralidade e da probidade administrativa. As pessoas, para servirem as outras com recursos públicos, têm que ser honestas e provar esta honestidade previamente. Avança no controle social e dá garantias para o bom uso do recurso público. Isso é o parlamento mirim saindo na frente, né? Porque esse debate estava sendo feito no Congresso Nacional, aquela polêmica toda com relação ao Congresso, e a gente já vê que o parlamento mirim sai na frente e já acaba com essa polêmica, né? É, eu acho que não tem polêmica com aquilo que a sociedade já resolveu, né? A sociedade olha a tarefa pública e pensa o seguinte, poxa vida, mas se essas pessoas estão se apresentando para mim, para me servir, se elas não tiverem previamente uma condição de provar sua honestidade, como bem me servirão? Como alguém que não tem bonzelo pelo recurso público, que cometeu um crime e foi sentenciado em órgão colegiado. Então, três juízes, cinco desembargadores reconheceram que aquele cidadão é um sentenciado, porque fez mau uso do dinheiro público, degradou o patrimônio, agiu de má fé. Então, esses podem continuar com a sua vida, ninguém vai puni-los. A punição é imposta pela justiça, mas eles não servem para servir a sociedade. Poli, se fala agora um pouquinho desse termo de pactuação, essa permuta que a gente pode dizer assim, que existe entre a Câmara de São Paulo e a Câmara de Maceió. Fala um pouquinho como é que funciona isso, como é que isso foi iniciado, e quais são os frutos que tem trazido tanto para a cidade de São Paulo, quanto para a cidade de Maceió? Aí é trocar boas experiências, a sociedade não é laboratório de político. Se eu aqui conseguir empreender uma boa política pública, eu tenho que oferecê-la para os bons parceiros. E se fora uma boa política pública foi instalada, a gente deseja que venha presente para a gente. Então, vou dar exemplos claros. O nosso parlamento metropolitano, a reunião dos municípios da região metropolitana para discutir problemas comuns e apresentar soluções comuns. Cobrança pelo uso da água, bilhete metropolitano para facilitar a vida do usuário de sistema público de transporte e reduzir o custo. Questão da água. A questão da água nas regiões metropolitanas é muito tensa, muito nervosa. Normalmente a água na região metropolitana é mais cara do que fora dela. Mas a gente avança nisso. O custo de vida nas regiões metropolitanas é maior do que fora delas. Por que não forçar os nossos executivos a trabalhar um salário mínimo para as metrópoles, que o diferencie do custo de vida do interior, muitas vezes? Esses são temas que a gente vem debatendo e que vem produzindo resultados aqui em São Paulo. E a gente recebe a energia de outras metrópoles. Maceió nos ofereceu o parlamento na praça, o debate junto à população, trazido numa visita do vereador Netinho de Paula, que se encantou com o modelo. E que a gente ainda esse ano começa a fazer os nossos primeiros ensaios. O parlamento na praça ainda não existe aqui em São Paulo. Não, aqui a gente tem um parlamento dentro da casa, que é a tribuna livre, em que o parlamentar pode vir à casa para fazer uso deste. Mas ir à população para ela se manifestar lá é algo que a gente foi aprender com vocês lá em Maceió. Inclusive você esteve lá recentemente junto com o Netinho de Paula, né? Exatamente. A gente foi ver ao vivo e a cores como era o modelo. Exatamente para ver qual a forma de aplicação prática na cidade de São Paulo. Vereador, muito obrigado por ter recebido a gente aqui, pela sua gentileza de nos receber aqui na sua casa. Eu deixo com você, a pedido do presidente Galba, o abraço dele e de todos os vereadores da Câmara de Maceió a vocês. A gente que deixa um abraço carinhoso no povo de Alagoas, nesse povo de Maceió, a capital. Deixar um abraço no nosso presidente Galba, em todos os vereadores que conduzem com tanto entusiasmo essa Câmara poderosa, responsável, altiva. Mas o que a gente precisa mesmo é garantir controle social das ações públicas. O que a gente precisa mesmo é fazer com que o solo urbano cumpra a função social e que as cidades sejam justas. Se no nosso curto espaço de tempo, na nossa passagem, nos nossos cargos, contribuirmos um pouquinho com isso, a sociedade nos reconhecerá e é isso que nos importa. Então, um abraço carinhoso do povo de São Paulo, desses mais de 11 milhões de habitantes, nos moradores, habitantes, trabalhadores, apaixonados pela Alagoas que moram em Maceió. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto